Fala, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal, deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo. Faça parte lá do meu grupão do WhatsApp, virando membro aqui por R$7,99 e conheça os meus parceiros, a Zé Play TV, inclusive. O link tá sempre aqui na descrição pra você não perder nada. E, manos, vocês sabem que aqui eu sempre falo de futebol, eu jogo de futebol, eu gosto muito de futebol, mas a gente não pode olhar somente pra frente. Tem que ver pra trás que tem uma galera que ainda joga e gosta muito do PES 21. Seja no PS4, seja no PS5 e principalmente também no PC. Essa galera, principalmente a galera que curte o offline, que curte uma Master League, que curte jogar ali com várias ligas, enfim, curte jogar contra a CPU mesmo. E o PES 21 é o único jogo por enquanto, enquanto o futebol não tem a Master League, que pode oferecer isso pra galera. O PES 21 tá se tornando o PES 13, né cara? Mais atual, obviamente. E agora você tem a opção de jogar ele totalmente atualizado, meu querido. Sim, você pode jogar ele totalmente atualizado com o patch do Luiz PES Vício. Na verdade não é patch, né? Porque patch é pra PC especificamente, mas esse é o Options File, que você pode incluir no seu PS4, no seu PS5 e também no seu PC. Tem um preço super especial e vem totalmente atualizado. Inclusive as últimas transferências agora do Braseirão está já incluso nesse Options File. Tá Renan, mas eu posso encontrar vários aí na internet de forma gratuita. Por que eu vou ter que pagar pra ter esse Options File? Primeiro galera, você tá valorizando o Luiz PES Vício que criou esse Options File, que é muito bom. Sempre com capricho, assim, excelência. Isso já vale muito a pena. Segundo galera, que você vai ter todo o suporte de instalação. Não é simplesmente você baixar na internet e não sabe nem como que instala, se der algum erro você não tem suporte nenhum. Não, você vai ter todo o suporte de instalação, inclusive pós instalação com o Luiz do Play Vício, tá? Além disso, você também vai ter constantes atualizações. Assim que ele for atualizando o Options File, alguma transferência, etc., ele vai mandar pra você isso de forma já inclusa no seu pacote. E aí você vai poder fazer o download e ter tudo 100% sempre atualizado. Então, vale muito a pena. É super fácil de fazer o download, você tem todo o suporte e o investimento, cara, é desse tamanzinho pra sua diversão. Então, aproveite e vá aqui no meu comentado fixado, tá? E clique lá no link e você vai direto fazer a compra desse Options File pelo meu link. Aqui vai ter um preço ainda mais especial. Então, não perca tempo. Inclusive, tô divulgando também isso lá no Twitter, tô divulgando também lá no meu Instagram. Aproveita e me segue por lá também. Vai ter todos os links pra você fazer a compra, tá? Agora, se você não tem o PS 21 no PlayStation 4 ou no PlayStation 5, não tem problema. Vou deixar pra vocês também um link aqui embaixo, tá? Que é do um parceiro que fornece pra você o jogo digital, cara, e com segurança total, beleza? Então, você vai poder ter o jogo. Já que a Konami não vende mais de forma oficial nas lojas, você não consegue encontrar somente mídia física usada, né? Mas você pode ter ele digital. Então, você tem o PlayStation 4, PlayStation 5, pode ter o Options File e pode ter o PS 21 com os links aqui no comentado fixado pra você, beleza? A galera do PC também pode jogar. Tá, eu sei que na galera do PC tem o patch que coloca mil estádios, etc. Legal. Mas tem gente que não tem paciência ou não tem um HD super grande pra colocar 130, 140 GB aí de patch. Então, o Options File é bem menor e muito mais prático de você instalar e vai se divertir da mesma forma, beleza? Então, é isso. Você que joga o PS 21 ou está afim de jogar o PS 21, os links estão aqui. Não tem mais desculpa pra você não jogar e se divertir com o PS 21. clica aqui no link, faça sua compra, depois deixa aqui pra mim o feedback, se você gostou ou se não gostou, enfim. Deixa aqui a sua opinião. Mas eu tenho certeza que você vai curtir demais e se divertir com uma Master League 100% atualizada. GIMPOR apprk GIMPOR apprk GIMPOR apprk GIMPOR apprk Legenda Adriana Zanotto